Seu Belitane, no último ano dele, teve 200 milhões de receita, 200 milhões para investir no time, e olha o que aconteceu ano passado, quase que o Bahia não sobe, e no outro ano que foi dele, também quase 200 milhões, e ele caiu com o Bahia para a Série B, então assim minha gente, competência, você tem que ter, você tem que ser do futebol, tem que ter expertise no futebol, não dá para você entrar no futebol, é como eu falo de Cadu Santoro, Cadu Santoro é scout minha gente, você sabe o que é scout? É o cara me contratar agora, o Galícia contratou o Dito Lopes para ser scout, aí eu vou para o jogo, vai jogar Galícia e Giquet, aí eu vou para o jogo do Giquet, anoto ali o Giquet, joga com dois ombros pelo lado direito, sabe, o centroavante cai muito no meio dos dois zagueiros, o meio dele falha muito na marcação, scout, scout, como é que joga até o jogador, como é que joga até o time, e tal, aí o cara vem ser diretor de futebol do Bahia, no grupo City, um gigante, onde se investiu, né, 130 milhões de reais nesse ano no clube, então é incompetência mesmo, os caras não sabem lidar. Então, vamos lá, vamos lá.